Olá, família! Olá, Maputo! Chegamos à cidade das Acácias para mais uma temporada super, mega e especial. Vamos começar a nossa chuva de serenata. Estamos aqui durante todo o mês de março, de abril e, quem sabe, de maio também. Venham conosco para ver como será a nossa primeiríssima serenata na cidade. Venham conosco nessa viagem. Hoje a serenata será magnífica. Estou aqui com a nossa cliente de gorra e que está de rosa também. Uau! Que coincidência! Qual a expectativa hoje? Boa! Ela já não espera. Não é? Não, eu te digo que vai ficar de trás porque ela estava numa de que almoçar comigo e a outra. Chegou e encontrou a família, os filhos cá e deixou os outros e disse não! Você pensa que já acabou? Sim, pensa que já acabou ela. Mas ainda vem muito mais. Fiquem atentos para ver como será esta serenata super linda e especial. E aí, vamos lá. 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 Vamos lá Pode passar o tempo que for Não vai existir nada igual Deus foi tão perfeito quando criou Um senso grime tão especial Não importa como ela é E nem importa de onde for Não importa a cor nem a religião O que importa é que todo mundo tem Amiga é aquela que ama É aquela que cuida É aquela que canta com sangue E que num abraço faz o medo passar Amiga é aquela que nunca o que eu vim lá Será pouco demais Quero te agradecer por me apoiar E por todas as noites mal dormidas Muito obrigada irmã Por ter me dado a vida Não importa o que eu te quero Será pouco demais Sou desfalar Sou desfalar É o que a minha irmã Vai falar um pouco mais Quero te agradecer Por me apoiar E por todas as noites mal dormidas Muito obrigada irmãs Muito obrigada irmãs Por ter me dado a vida Muito obrigada irmãs Por ter me dado a vida Não importa o que eu te dar Será pouco demais Sou desfalar Sou desfalar É o que a minha irmã Vai falar um pouco mais Quero te agradecer Por me apoiar E por todas as noites mal dormidas Muito obrigada irmãs Por ter me dado a vida Mãe Temos uma mensagem especial Para dedicar para si que diz isso aqui Hoje é um dia especial para nós Pois é o dia do teu aniversário Ficamos felizes Em comemorar este dia especial Do nosso lado Mas uma vez Fomos as expelidas Para passar o dia Do seu lado O que falar de ti Apenas pedir a Deus Para te proteger E iluminar Dia e noite Pois precisas Dessa produção divina Desejamos-te muita saúde Acima de tudo Para que possa realizar Os teus sonhos E continuar a cuidar Dos teus filhos Que muito precisam Do amor Que este ano Que este ano seja um ano De muitas conquistas Na tua vida Cateca Esta é a mensagem Das suas amigas Iva E Maria Eu vou pedir para ele dar um abraço Eu sabia que ela tinha um prazer Ela tinha um prazer Nos espera Tanto Sempre procurou-me Sofrer Cada área É uma inovação Muito obrigada Porque uma pequena Até a próxima Isso É uma inovação Não Es cumpleaços E uma alação Foi measure Desde que a gente Eu subito